Fala pessoal, meu nome é Fernando Oliveira, eu apresento o canal Fernando Oliveira USA Bom dia pra vocês, como que estão as coisas? Tudo mundo bem? Pessoal, eu tô vindo aqui hoje no trabalho fazer uns vídeos, uma obra que eu trabalhei aí mais de um ano E meu ex-patrão continua trabalhando aqui, que eu fui trabalhar pra mim, fazer minhas coisas, graças a Deus E hoje eu tô indo aqui, tô chegando aqui no trabalho dele, vamos ver como que tá a obra Vou fazer uns vídeos legais pra vocês aqui, é um trabalho totalmente diferente do que eu estava fazendo dos vídeos anteriores Beleza? Bom dia pra vocês Fala pessoal, dando sequência pra vocês aí no vídeo É uma obra, eu acho que foi mais ou menos aí uns 200 builds mais ou menos E a galera tá aí trabalhando, eu trabalhei aqui bastante tempo, mas hoje eu tô trabalhando pro outro lado Isso aqui é uma fundeixa, a fundação que já tá pronta Ali, eles estão cavando pra fazer, vou dar um zoom aqui Eles estão cavando pra fazer outra fundação Primeiro o cimento, depois pra cima é só madeira Aqui vai ser, é um baseman, um burão Geralmente esses que tem baseman são mais caros né Ele vai dar um piso, é um baseman, mais um outro piso, aqui são três pisos Se tiver baseman, lá na frente lá tem outra fundação Depois eu vou voltar aqui pra me dar sequência nos vídeos Ali os rapazes já estão forrando Forrando desse lado, tá aí as máquinas Aqui são as máquinas só pra levantar a mesa, eu falei no vídeo anterior Forclive Tá desse lado também E dos meus ex-companheiros aí de gravar Os portugueses ali são os portugueses Geralmente aqui nos Estados Unidos a maioria são os portugueses que fazem a parte do cimento Eles vão cavando aquelas valas lá, ó Eles vão cavando essas valas Aí depois ele vem com as formas E vão formando e depois joga o cimento dentro Ele é um português, ó Chegado meu aí de sete anos já que eu conheço ele Trabalha aqui com nós brasileiros Ele lá em cima lá É o Zaqueu, meu ex-patrão Trabalhei com ele uns cinco anos Aqui são os builds que já estão prontos e já tem morador Tudo gramadinho já Falei no vídeo antes Aqui não pode morar criança aqui É só pra idoso E aqui esses builds tem quatro divisão Eles falam O Tom House Tem quatro divisão Cada unidade dentro aqui Então deve ter um modelo ou outro que é diferente Deve ter aí Deve ser aí mais ou menos Uns quatrocentos mil dólares Cada unidade Galera tá ali, ó Trabalhando Nós estamos aí no Na primavera Chegando no verão Mas tem dia que tá mais fresco Tem dia que tá mais Tá mais quente E hoje como tá ventando Tá um pouquinho mais fresco Vamos, Robert A parte da madeira Que os brasileiros fazem E aí depois desse aqui, ó Os hispanos vêm Já colocou ximbo, né Que vai no rujo E agora eles estão colocando ali Esse taivek Esse papel branco E depois eles vêm e colocam o site Que é uma garagem, ó Aqui eles colocam esse material verde Que chama T-Trop Pra divisão Se por acaso o apartamento pegar fogo Que dá sustentação toda de madeira Essa bimba aí de ferro Isso aqui é a insuleixa Isso aqui, ó Chama insuleixa Isso aqui eles colocam por dentro Aqui assim Pra não passar frio, calor Pra casa ficar toda fresca Ou quando eu ligar o rio E ficar quente Então em todas as partes de fora Tem que ir em insuleixa E essa parte aqui Já os americanos que fazem Ele já colocou insuleixa Nessa parte O que é isso, meu irmão? Eles colocaram insuleixa nessa parte toda O rapaz americano Tá colocando lá também Aí depois Eles colocam essa insuleixa Aqui já tá o sistema de cano Pra passar água Pra passar o gás Já tá tudo dentro Já tá pronto Tem de partes por partes A elétrica Ali tá a caixinha da elétrica A diferença dessa garagem Olha A mesma garagem Do lado de cá Ela tá pronta Já tamparam toda a madeira Já tá só o gesso Já tampou toda a madeira Agora eles vão vir Com um material que chama Campão Pra olhar dentro de casa Fica o outro Madeira Tem a madeira Vem a insuleixa Depois vem o Titoroque A mesma casa Fiz de um lado Agora eu vim do outro Como que aqui já tá tudo tampado Já isolou tudo Aí agora vai vir o pessoal aí Que vai fazer a tape Vai vir Vai passar uma massa Que vem nesses baldes Se chama campão Eles passam ela Vai tampar todos esses parafusos Tá vendo um monte de parafusinho que tem Tem que tampar tudo Pra Depois eles lixam Aí depois vem o pessoal da pintura Então dá pra vocês entender mais ou menos Como que funciona Então é muita gente envolvida Nenhum trabalho Aqui ó Fizeram esse Essa caixinha aí Ficou bonito pra caramba Na hora que tiver tudo prontinho Fica bonito Pena que Nas que já tem morador Eles não vai deixar Então aí Você filmar Lá dentro Porque fica muito bonito Eu já tentei as caixinhas Onde vai pôr As tomadas Olha um monte de caixinhas Pôr as tomadas Os apagadores Aqui ó Onde vai sair O vapor né De rio Ar condicionado Essas escadas Aqui depois Tem que limpar Ajeitar tudo Aqui nesse piso Certamente Eu acho que é Carpete Que tá um piso De cimento Aqui mas Eu não sei como é Que ela toda Por dentro Depois pronta Mas acredito Que é carpete Pessoal Tem um pessoal Também que vem E coloca essas pedras Pra ficar Como fica bonito Com essas pedras As pedras Tampam tudo Tem muita gente Que comentou No meu cito Eu não fiz Alguma pergunta Lá no meu facebook No instagram No youtube mesmo Sobre a desmatação Desmata as florestas Aqui E Arranca toda a vegetação Pra construir Destrói tudo Aqui Eles é bem rígido Com a natureza Então aqui Eles fazem o seguinte A prefeitura Libera pra construir Eles constroem Depois que constroem Eles tem que vir E replantar Tudo de novo Você pode ver Que aqui já tá liberado Já tem toda a vegetação Plantada De novo E eles tem que plantar Da mesma Da mesma árvore Que arrancou Não pode plantar Outro tipo de árvore Não, porque não pode mudar A vegetação Aqui tudo foi desmatado Tá vendo E agora eles Já replantou E as árvores Já tá crescendo Tudo de novo Porque não pode Não pode plantar Outro tipo de vegetação Então Porque eles aqui Eles é bem rígido Com Com a natureza Aqui Não pode ter esgoto Pra rua fora O asfalto Tem que chegar Primeiro Aqui tá As pedras Que eles vão usar Nas Parte baixa Da casa Ali já tem que ter morador Tem que ter um Cavalo ali De boa É isso aí pessoal Quem gostou De um vídeo aí Dá o seu like Inscreve no canal Compartilha Acione o sininho aí Beleza Eu vou Finalizar o vídeo aqui Dei uma volta aqui Que eu vou ali agora Pegar o ranking Fica com Deus pessoal Um abraço Tchau Tchau